O Brasil tem mais de 30 municípios localizados na faixa de fronteira com outros países. São as cidades gêmeas. Agora, um programa do governo tem políticas específicas para desenvolver esses municípios. Jefferson é dono dessa loja de produtos têxteis que fica em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A cidade fica a 470 quilômetros de Campo Grande, já na fronteira com o Paraguai. Ele defende a criação de uma política fiscal diferente para o município. Dando prioridade às vocações de cada região para a geração de emprego e renda. Principalmente, se possível, a implementação de uma política fiscal diferenciada para os municípios da faixa de fronteira que tanto sofrem com a concorrência desleal, muitas vezes. Para reduzir as desigualdades sociais e econômicas nas cidades localizadas em uma área de 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira brasileira, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa Fronteira Integrada. O programa vai priorizar 33 cidades gêmeas, que muitas vezes têm apenas uma rua ou uma ponte, fazendo a divisa com o país vizinho. No Rio Grande do Sul, por exemplo, cidades como Uruguaiana, Chuí e São Borja. No Paraná, Santo Antônio do Sudoeste e Guaíra. No Mato Grosso do Sul, Corumbá. No Acre, Brasileia. E no Amazonas, Tabatinga. São alguns exemplos de cidades gêmeas na região de fronteira. Atuar de uma forma sistematizada, a partir dessas linhas de atuação na faixa de fronteira, e assim promover o desenvolvimento nessa porção do território, que é complexo, mas que também apresenta um potencial grande de cooperação transnomerista e de desenvolvimento regional. Serão quatro eixos de ação. Desenvolvimento produtivo, infraestrutura econômica e urbana, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais e fortalecimento das capacidades governativas dos entes federados. Ainda este ano, serão publicados editais para implementar projetos nessas áreas. Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma das cidades gêmeas que vão ser beneficiadas. Para este empresário, o programa veio em boa hora. Fazer os ajustes desta balança tão desigual para as cidades de fronteira que abarcam populações de cidades vizinhas sendo impactadas nos seus serviços.